Um bom dia pra você, bênçãos e graças de Deus, para você e para a sua família. Voltamos-nos para o bom e misericordioso Deus e pedimos força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo, equilibrado, que eu seja tão bom e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E nós vamos ao Pai. Jesus dizia, o Paizinho do céu, e pedimos ao Pai Celestial, o mais precioso dom, o Espírito Santo, dizendo com confiança, Vinde, Espírito Santo, acendei em nossos corações o fogo do amor divino e afugentai, ó Espírito Divino, para longe de nós tudo o quanto nos aflige. Senhor, nós vos pedimos a vossa presença em nossa vida. Que longe de nós estejam as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito Consolador, Vinde, fortalecei-nos, iluminai-nos, enviai um raio da vossa luz, para iluminar o nosso entendimento, fortalecer a nossa vontade, purificar o nosso coração, para que sejamos fiéis, fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós, nossa família, com este seu olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. E nós dizemos, Mãe, Mãe da misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis, oramos, Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do Rei e Pai Celestial, Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, Esposa do Espírito Santo, rogai, rogai por nós, com São Miguel Arcanjo, todas as virtudes do céu, e todos os santos, junto ao vosso Santíssimo, edileto Filho, nosso Senhor e Mestre, Mãe da misericórdia, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte. Amém. Mãe da misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis, nós nos colocamos, diante da cruz de Jesus, da cruz do Senhor, e com Ele, nós dizemos, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme, e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre, segundo os vossos ensinamentos, e de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco terminava, sua prece, colocando-se no coração amoroso de Jesus, ao dizer, meu Deus, e meu tudo, meu Senhor e meu Deus, meu Deus, meu Deus e meu tudo. Senhor Jesus, confiamos em vós, e colocamos sobre a vossa proteção, nossa família, nossa vida, os que vivem, convivem e trabalham conosco. Senhor Jesus, e suplicamos a vossa benção, sobre nós, e sobre os alimentos, que vamos receber. O Senhor vos abençoe, vos guarde. O Senhor, volva-se o rosto para vós, e vos dê a paz. O Senhor, volte a sua face, e tenha misericórdia de vós. O Senhor, vos abençoe, com todas as bênçãos, celestes e terrestres. o Pai, o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo, fonte de paz, que o Espírito Santo, fonte de esperança, e as bênçãos de Jesus, permaneçam presentes, em sua vida, na vida de sua família, ao longo deste final, de semana. Nós dizemos, como São Francisco, paz e bem. Deus abençoe, e proteja, você, todos os seus familiares. E neste programa, até segunda-feira, se Deus quiser. E aí o